Opa, opa, epa, epa, estamos de volta aqui no canal DJ, hoje Influências Especial, afinal de contas, domingo, você que tá conectado aí, ele tem aquele lado daquela rádio lá que ele trabalhou, ele não ficou uma coisa nisso aí dele, entendeu? Você que tá conectado, domingo tem a Maratona Eletrônica e a gente trouxe aqui a idealizadora do projeto, Tatiana Carvalho, DJ Alessandro Santos, DJ Vadão, daqui a pouco tá por aí, e também DJ Andy, e eu que sou pedreiro, ajudante geral, diga. O menino que manda em tudo, ó, domingo, não esquece de levar um quilo de alimento não perecível, muito importante a gente ajudar as pessoas, sabe por quê? Porque o pessoal fica, você tava falando de mimimi, leva um quilo de alimento pra gente ajudar as pessoas, entendeu? A última foi legal, né Tati, a galera levou bastante, nessa até eu vou levar, inclusive ajude a Maratona Eletrônica, a Tati tá vendendo as camisetas da Maratona, tá no site Tati, tá né? No Facebook, no Facebook da Tati, pronto, adiciona lá. Isso, e se você quiser com o nome do seu DJ preferido, aí você também, mentira, isso não tem, pode mandar colocar, mas não tem os times que a galera anda com o nome dos jogadores, que não dos DJs, né? Acontece, acontece, aliás o Canella, um beijo especial pro Canella, que ele deu o maior trabalho, ele fez a camiseta com o meu nome. Então, domingo, vamos falar só da Maratona Eletrônica, que começa às 10 horas da manhã. Que é só alegria, felicidade, vai ter vários DJs. Ah, pode levar criança, perguntaram. Pode, aberto, verdade. Tem parte aberta, não é uma caixa de sapato, é um local aberto, mas que também tem a parte coberta, e é incrível, gente. O Aguaicurus 1100, 1100, perto ali, na Lapa, lá é Lapa, né? Do lado da Estação CPT, perto da The Week, ali, meu, fácil, localização, leve os seus amigos. Fala um pouco das pistas. Isso. Teremos a pista da Fusion, do Ricardo Cioff, convidados, não dá pra lembrar o nome de todo mundo agora. Mas tudo bem, lembra a pista. Tem a pista da Zug, que é com o Scooby, teremos o Vitor Lima e vários DJs. Tem a do Linha Dores, que é do Regis, e a do Sam, né, que é de Durman Base, que também não dá pra lembrar o nome de todo mundo. E tem a minha pista, que dá pra lembrar de algumas pessoas que, inclusive, estão aqui hoje. Super beijo, Mau Mau, você é um lindo, obrigada por tudo. Mau Mau, Mau, Mau. Exatamente, vários DJs. Então, Alessandro Santos, vamos tocar um pouquinho? Vamos, vamos brincar aí. Vamos brincar. A senhora chegou atrasada. E depois eu vou mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui assistindo. Me zoou lá na entrega do prêmio, Del. Me zoou na entrega do prêmio, que eu cheguei atrasado. Olha, inclusive. Agora é minha vez. Chegou no final, sentou, não... Ele fala de atraso, só que ele deixou todo mundo com o coração na mão, inclusive o meu. O meu? Cadê o Kleber? E todo mundo? Cadê o Kleber? Falei, calma que o espetáculo é dele. Olha, vamos. É o show. Vamos tocar, vamos brincar. Vamos tocar música boa. Bora. Inclusive, essa daqui eu tocava muito, vai tocar lá na pista Malatona Eletrônica. Olha o maloqueiro chegou. Ai, que gostoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Daqui a pouco tem mais Vai, Influências